Música Localizado na área central da cidade de Mineiros, o Pilões Palace Hotel, desde 1985, dispõe de uma equipe treinada e especializada para prestar um atendimento diferenciado. O hotel conta com 72 apartamentos, oferecendo o máximo de conforto para garantir a satisfação de seus clientes. No total, são sete modelos à disposição, individual, duplo, triplo, casal, casal mais um, casal mais dois e a suíte. O café da manhã é de encher os olhos. Toda essa estrutura foi idealizada para o hóspede se sentir em casa. Música